Iniciando o tutorial de olhos pra vocês, espero muito que vocês gostem, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e comentar aqui o que vocês acharam. Eu sempre inicio o meu olho aplicando um corretivo pra ter uma ótima pigmentação das minhas sombras e realmente ficar tudo pigmentado e topíssimo. Então faz uma base de sombras aí com esse corretivo e aí eu venho aplicando a minha primeira cor, tá gente? Gente, essa é uma cor bem clarinha e eu sempre vou começar do meu canto externo em direção ao meu ponto alto. Eu sempre vou fazendo esse movimentinho de vai e vem e nesse olho, gente, eu decidi fazer estilo uma pálpebra luz, sabe? Então eu levei do canto externo pro ponto alto e trouxe também pra esse cantinho interno aí que é onde eu tô aplicando essa sombra. Voltei várias e várias vezes aplicando essa sombra e por último eu fui trabalhando as bordas. E aí já venho agora com a minha segunda cor, um pouquinho abaixo dessa minha primeira, aplicando aos pouquinhos. Percebam que eu sempre tiro meu pincel e coloco várias e várias vezes. Justamente que é o tempo que eu vou pegando sombra de pouquinho em pouquinho pra poder pigmentar essa minha cor e ficar bem legal. E justamente a gente dá esse efeito, né, de degradê. Então eu peguei esse tonzinho, é um tonzinho mais alaranjado, sabe? Então eu apliquei, esfumei a bordinha e já tô vendo como é o terceiro tom, gente. Foi super rapidinho de fazer esse olho. E vocês podem perceber que eu tô levando as mesmas sombras do canto externo pro canto interno. Justamente que eu queria fazer esse efeito mais de pálpebra luz, sabe? Então esse tomzinho que é mais escuro, ele fica só nesse cantinho, ele não sobe muito, tá? Então deixa ele bem no cantinho dele e aí você volta depois retocando com as outras cores, tá? Agora eu tô vindo aplicando nesse centro uma sombra cintilante num tonzinho mais dourado. E aí depois eu vou fazer uma misturazinha de glitter, vou tá mostrando aí pra vocês. Esses glitters aí vocês encontram na M de Make, no site deles tem tudo bem direitinho a explicaçãozinha da numeração. E esse pigmento é o Andabitarra, é maravilhoso, gente, é lindo demais. E aí eu fiz uma misturandazinha assim, sabe, gente? Que eu não gosto de aplicar o glitter logo puro. Então eu aplico, faço uma mistura, né? E eu aplico com essa colinha aí da Ana Paula Marçal. Então eu faço a misturinha de glitter, coloco no docezinho da minha mão, molho o meu pincel com a cola e já venho pegando o glitter, ó. Aos pouquinhos eu vou fazendo isso e já vou adicionando um pouquinho de camada de glitter, tá? E depois, bem por último mesmo, é que eu venho com aquele último brilhozinho que eu mostrei pra vocês, que é um reflectezinho da Abitarra, que ele dá, assim, um charme sensacional. Aí eu comecei a achar que tava ficando um pouquinho marcado, e aí eu voltei nas minhas bordas de todas as outras cores pra poder dar esse acabamento. Confesso pra vocês que eu nunca tinha feito uma técnica dessa, que é uma técnica de pálpebra luz, mas eu fiquei muito feliz com o meu resultado. E eu gostei demais de fazer esse olho, achei que ficou super charmoso, super lindo. E agora eu vou iniciar aqui fazendo o esfumado inferior. Comecei com esse meu último tom, que foi um marrom mais escuro, preenchi do canto externo até o interno também, tá, gente? Depois eu vendendo só uma varridinha mesmo aí nessas sombrinhas que caíram. Isso é muito importante quando sua pele tá bem selada, tá? Se você não tiver com a pele bem selada, é capaz dessas sombras acabarem sujando a sua pele. Então, sela bem sua pele, tá certo? Voltei com a minha segunda cor, que foi aquele tom mais alaranjado. E por último, eu vim com aquele meu primeiro tomzinho mesmo, dando aquele acabamento. Iluminei o canto interno, porque tem que iluminar, gente. Fica muito lindo, dá um charme super maravilhoso. E aí eu vim preenchendo as sobrancelhas, tá certo? Peguei essa pastinha da Mari Maria, na cor blonde, e eu fui preenchendo, fui dando uma ajeitadinha no designer, e eu achei que ficou super legal. Eu prefiro fazer, gente, o designer por último, que eu sinto que não pesa tanto assim o olhar como eu faria, né? Se eu tivesse fazendo no início, que a gente já dá logo aquela marcada e tudo mais. Então, eu prefiro fazer nesse momento, que é após os olhos, né? Após o somado, porque aí eu já vejo o pesozinho que essa sobrancelha vai entregar pra minha maquiagem. Se ela vai ficar mais fluida, se ela vai ficar mais pesada, se ela precisa chamar a atenção. E agora, venho aplicando os cílios porxiços. Enquanto eu fazia a sobrancelha, a colinha já tava secando, então você já pode fazer esse adiantamento, tá certo? Depois, gente, eu vou pegar o delineador em gel, esse é o da Suelen. Dou uma puxadinha e venho pintando esses cíliozinhos mais sujinhos, sabe? Que aí dá um acabamento super legal, eu adoro fazer isso e eu faço com a maior praticidade da vida. Depois, gente, eu peguei uma misturinha de batom, que eu tava morrendo de medo de ficar uma cor de danone. No vídeo não ficou tanto, mas pessoalmente eu ainda fiz uma misturinha depois pra não ficar tão clarinho assim, sabe? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Me cobrem bastante, porque eu adoro trazer esses conteúdos pra vocês, mas às vezes a correria é tão grande que eu acabo levando conteúdo apenas pro Instagram. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra receber mais vídeos, comentar e curtir bem muito e compartilhar nos stories.